Oi, eu sou o Kibup e nesse vídeo eu vou explicar pra você do porquê que o Batman do jogo do Esquadrão Suicida é genial, simplesmente genial. Não é o que a maioria da galera tá pensando. Se esse vídeo te descubra o porquê. Lembrando que pra isso você deve deixar o seu like, inscrição e ativar o sininho pra contribuir ao meu canal e ajudar, inclusive, os incríveis melhores. Bora pro vídeo. Esquadrão Suicida mal lançou e todos já estavam esperando pra aquela cena específica do Batman. E de fato foi a cena em que deu mais hate no jogo. Eu não vou defender, porque obviamente o Batman, o ator que morreu na produção, merece algo melhor. Mas tem umas coisas ali que eu preciso destacar. Batman é o rei do preparo, né? Batman sem preparo não é nada. Batman deixou todo um plano de contingência pra cada membro da liga, o que eles deveriam fazer ou não fazer. Porém o problema foi que Esquadrão Suicida ignorou tudo. O Batman sabia que alguma merda poderia acontecer, não necessariamente sobre o Brainiac, mas com certeza ele fez um plano rápido ali sobre o Brainiac quando ele tinha aparecido e visto que os outros foram dominados. Seja algo relacionado à armadura dele, ficar mais frágil, uma possibilidade que eu vi em outros canais é que eu acho bem nula, porque não faz muito sentido o Batman dominado ficar menos inteligente ao ponto de não notar isso, sabe? De fato, um plano de contingência já era algo mais que óbvio. Era o mínimo que esse Batman poderia fazer. E se fosse o Batman do Arkham Knight, ele teria derrotado todo o Esquadrão Suicida dentro daquela sala suavemente. Pois vocês lembram daquela cena em que a Alequina tenta atacar o Batman? E o Batman simplesmente pega ela em um braço e taca ela longe? Então, é sobre isso, tá ligado? Tá, mas o que o Batman poderia fazer naquela situação pra escapar dela? Mano, simples. O Batman poderia desamarrar sozinho com aquelas garras da armadura dele. Não sei por que ele não fez isso. Logo após esperar a Alequina aproximar a arma na cabeça dele, ele poderia dar dodge na arma dela e nocaute a ela com 100% Depois ele avança no bumerangue, que é uma saprola presente, forma inesperada. Taca um bumerangue que congela o cenário, fazendo ele escorregar se ele tentasse sair. E assim, cortava a perna dele, deixando ele nítido. A mesma situação do Pissola seria simples. As balas que é o único meio dele atacar o Batman seriam ineficazes. Pois a armadura do Batman tanca muito mais que uma balinha, sabe? Pra uma bala penetrar na armadura do Batman, ela teria que ser muito poderosa no nível de conseguir penetrar facilmente num tanque. Que esse não é o caso. Então o que ele ia fazer? Ele ia pegar o bumerangue do cara, tacar no pistoleiro, decapitar ele por conta da velocidade, o pistoleiro não conseguia nem pensar ou cogitar em desviar. Pegaria as armas dele e usaria contra os outros membros do esquadrão suicídio. Resolvendo assim também o problema do tubarão, que seria o maior problema pro Batman, afinal ele tem uma resistência muito grande. Ele resolveria isso facilmente atravessando um bumerangue no peito do tubarão e arrancando o coração dele. Seria muito fácil. Além de que ele teria todo o arsenal de armas do pistoleiro pra usar contra o tubarão. Então, sair dessa cena é um bagulho muito fácil. Principalmente pro Batman. Ele também poderia simplesmente chamar o Batmóvel e matar todos ali dentro. Só que seria uma coisa bem legal de se ver dentro do jogo ele fazendo isso que eu falei pra vocês. Na porrada dura mesmo, sabe? Algo bem simples e bem Batman Dwarf at Night. Mas e aí? O que você acha? O Batman foi mal aproveitado, de fato. Mas o que eles poderiam fazer pra melhorar o Batman dentro do jogo? E ainda, mesmo assim, manter a essência que é o esquadrão suicida derrotando a Liga da Justiça? Ele funcionaria melhor sendo um aliado do esquadrão suicida pra ajudar a derrotar a Língua da Justiça? É foda. Liga da Justiça? Seria bem melhor. Também não se esqueça, se tu chegou até aqui, foi porque tu gostou do vídeo. Então, deixa o seu like, inscrição e ativa o sininho pra assistir mais os meus vídeos. Que tem uma qualidade tão boa quanto esse e até melhor. Fui, falou, tchau. Até a próxima.